RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre o dia e a noite. E você sabe o que é o dia e a noite? Sabe o que diferencia esses dois períodos? Talvez você já saiba que é durante o dia que você realiza grande parte das suas atividades, como, por exemplo, estudar e brincar, além, é claro, de se alimentar. Provavelmente, já sabe também que é durante a noite que você realiza uma de suas atividades principais do ciclo da vida, que é dormir. Pois é assim que você consegue descansar e ficar pronto novamente para o dia seguinte. Mas é apenas isso que diferencia o dia da noite? Não, pois você também se alimenta à noite. Além disso, tem pessoas que, devido a diversas necessidades, como o trabalho, trocam o dia pela noite. ou seja, elas trabalham durante a noite e dormem durante o dia. Então, se isso existe, como podemos diferenciar o dia da noite? Bem, podemos começar a pensar na principal característica que diferencia esses dois períodos, a luz solar. O dia é caracterizado pela claridade da luz natural, que nada mais é do que a luz do sol, já que a claridade do sol está presente até mesmo em dias nublados, e não apenas nos dias ensolarados. Então, todo o período que possui a luz do sol é classificado como dia. E a noite? Bem, a noite é o período que não tem a luz natural do sol. O legal é que, pelo fato da luz natural do sol estar presente ao longo do dia, aproveitamos todo esse período para realizar diversas atividades de nosso dia a dia, como, por exemplo, estudar, brincar e nos alimentar, conforme eu já conversei com você no início desse vídeo. Por outro lado, como não temos a luz natural do sol ao longo da noite, aproveitamos esse período para descansar e dormir. Para facilitar a nossa organização na realização de atividades, os seres humanos realizaram uma espécie de divisão ao longo do dia. Ou seja, nós dividimos o dia em dois grandes períodos. O primeiro período do dia recebeu o nome de manhã, e o segundo período do dia recebeu o nome de tarde. Nós costumamos acordar de manhã. Algumas pessoas, inclusive, estudam nesse período do dia e aproveitam a tarde para brincar, para fazer as tarefas de casa e realizar outras atividades. Já outras pessoas estudam no período da tarde, então, elas aproveitam para brincar e realizar todas as outras atividades no período da manhã. Também tem as pessoas que trabalham, e muitas dessas pessoas trabalham nos dois períodos do dia. Bem, meu amigo ou minha amiga, é importante perceber aqui que o dia é dia. Essa divisão que fizemos entre manhã e tarde só foi feita para que a gente possa se organizar melhor ao longo do dia. Então, se você pensar em todo o ciclo diário, temos a manhã, a tarde, que são os períodos do dia, e que temos a luz natural do Sol, e depois temos a noite, um período que não temos a presença da luz do Sol. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui nessa aula, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!